Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Teu olhar É forte como a água do mar Vem me dar Vem me dar Novo sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo o que vem Flores brancas Paz e emanjar Vem me dar Vem me dar Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo É muito mais do que desejo Navegar Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo o que vem Flores brancas Vem me dar Paz e emanjar Flores brancas Paz e emanjar Flores brancas 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma